Olá, muito boa tarde pra você. Hoje, quarta-feira, 8 de maio de 2013, o Jogo Aberto Regional está ao vivo. Mais uma vez aqui na tela da Band. E a partir de agora, você é nosso convidado a participar do programa. É só pegar o seu celular e enviar uma mensagem de texto SMS para o número 72250. Aí você começa a sua mensagem com as letras PV. Vamos gostar muito da sua participação aqui no programa, viu? Gente, seguinte, na manhã desta quarta-feira, os jogadores do São José Basquete vão viajar rumo à Brasília para o último jogo dos play-offs das quartas de final do NBB. E eles embarcaram confiantes. Confira. Eles são vice-campeões brasileiros, mas querem o título em 2013. E a disputa está próxima. Basta uma vitória para o São José avançar à semifinal da competição. O adversário é o Brasília, atual campeão da NBB. Por isso, o jogo desta quinta-feira na casa do adversário tem gostinho de revanche. Com certeza, uma revanche aí da última final da NBB, né? São duas equipes que vêm se enfrentando, a rivalidade está grande. As duas equipes estão tendo jogos muito pegados aí, com bastante falta técnica, antes de esportiva. Mas a gente não vai deixar ela se abater, não, porque a gente não ganhou os dois jogos lá. A gente vai lá para ganhar os dois jogos. A gente sabe que vai ser difícil, mas a gente vai lá para ganhar. O técnico Regis Marrelli considera o Brasília favorito, mas se desconfiante, apesar do desfalque. É, o Álvaro Calvo, né? Ele já vem sendo desfalque todo o playoff. Ele não jogou nenhum jogo nem contra o Minas e nem contra a Brasília. Ele fez um tratamento no joelho, está se recuperando. Mas se nós passarmos pelo Brasília contra o Flamengo, ele deve estar de volta. A expectativa para o jogo? Olha, é um jogo difícil, a gente sabe da força de Brasília, são o atual tricampeão brasileiro, lá em Brasília. Mas se a gente apresentar o basquete que a gente apresentou no último jogo, eu acredito que nós temos chance, sim. Eu fiquei muito contente com o que a gente apresentou aqui e eu estou indo confiante. Eu acho difícil, mas não é possível, não. O playoff empatado em 2x2 prova o equilíbrio entre os times. Diante de um lineu de Moura lotado, o São José bateu o Brasília por 84 a 70 no início da semana e forçou a quinta partida para decidir a vaga. Murilo Becker foi o cestinha, marcou 25 pontos. No embarque, o pivô estava ansioso para repetir a dose na capital federal. Nós jogadores, apesar de já estarmos acostumados a esses jogos decisivos, com certeza dá aquela ansiedade, dá aquele frio na barriga, querendo começar logo o jogo. Tivemos dois jogos em Brasília durante essa fase, esses playoffs aí, nós não jogamos bem. Então, temos a terceira chance, eu acho que nossa equipe já jogou bem o último jogo aqui, já começou bem. É importante para a gente começar o jogo bem, começar com a cabeça no lugar, não depois ficar correndo atrás do marcador. Eu acho que dá para fazer uma ótima partida e dá para sair com a vitória. Eles têm favoritismo, né, que por eles terminarem em segunda fase de classificação, as últimas três edições do NBB eles ganharam. Mas eu acredito muito na nossa equipe que dá para ganhar um jogo. Esta é a chance que o São José tem de dar o troco ao Brasília. E o time vai para o jogo com uma motivação a mais. O futuro da equipe agora está garantido com o anúncio da Prefeitura de manter o orçamento do basquete por mais uma temporada. No início do ano, o corte de verbas da pasta do esporte colocou em risco a continuidade do grupo. A notícia foi dada ao treinador 15 minutos antes do confronto da última segunda-feira. O Itamar desceu na quadra, né, Itamar Cop, trouxe a carta do prefeito, o Carlinhos, e pediu para eu passar a mensagem para os jogadores, eu chamei, reuni na quadra mesmo os jogadores, passei para eles a mensagem, né, até para dar um upgrade, dar uma animada maior. Foi muito legal, a gente ficou muito contente, a gente acreditava que a gente estava conversando bastante com o Itamar, o Itamar e o Pedro Ives sempre estavam conversando comigo, e a gente ficou muito contente que deu tudo certo, isso daí dá uma tranquilidade a mais, né, a gente sabe que vai ter a continuação da equipe, então a gente fica muito contente e realmente foi uma notícia, uma hora boa, uma notícia muito boa para nós. Com o fim da atenção, na bagagem, além dos uniformes, os jogadores também levam a Brasília à tranquilidade, como arma poderosa para conseguir a classificação. Não tem a dúvida, né, já nos motivou bastante na partida aqui, na Línea de Moura, onde 15 minutos antes de começar o jogo o Regis mostrou essa carta, acho que é bacana, principalmente para a cidade de São José, que respira hoje o basquete, né, o esporte carro-chefe da cidade, então é bacana saber que a continuidade desse projeto vai ser mantida, e que deu tantas alegrias aí, tantas glórias aí à cidade de São José, e a gente espera que isso continue mesmo, e a gente ficou bastante feliz com essa notícia. Sem dúvida, é importante para nós, para a cidade, para quem gosta de basquete, manter um polo como São José, que vem durante os anos aí se mostrando muito forte. E é um quinto jogo decisivo, eles têm a vantagem, infelizmente o ano passado a vantagem era nossa, mas a gente tem tudo para ganhar um quinto jogo lá, é um jogo totalmente aberto, e mostra o quão o nosso time é forte de estar chegando aí contra um segundo colocado aí, chegando a um quinto decisivo jogo. É coisa boa, hein? Boa sorte ao time do São José Basquete, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. O time está preparado, está aguerrido, a gente sabe que eles ficaram felizes com essa notícia 15 minutos antes do jogo, vão levar essa alegria para lá também, ainda mais depois dessa vitória no ginásio Lineu de Moura, mas o Brasília a gente sabe que é pedreira lá em Brasília, né? O bicho é feio, né? Ixi, Maria. O São José, a gente já comentou, Andressa, ele tem que se basear muito naquilo que ele fez o ano passado. Ele foi para um quinto jogo contra o Bauru, e foi naquele momento conturbado ainda, quando eliminou o fome. Não, e teve aquele problema da saída do Dalvi, da saída do Luiz Inácio e tal, e a coisa estava meio complicada, e o time foi para um quinto jogo lá em Bauru, e Bauru era apontado como favorito para ganhar o Campeonato Paulista. O São José chegou lá, fez uma das melhores partidas da história dele e ganhou o jogo. Vieram as finais contra o Pinheiros e o São José repetiu a dose, né? Ganhou um jogo lá em São Paulo, aí tinha tudo para decidir em casa, perdeu, foi para um quinto jogo dentro do Pinheiros e ganhou lá, e foi campeão paulista na casa do Pinheiros, que era apontado como favorito. São José com o Murilo machucado, sem jogar. O São José vive com problemas de contusão. Então, é aquilo que falou o Murilo aí, é dificílimo ganhar lá, claro que é, mas os jogadores sabem que podem ganhar. Só que tem um detalhe, não pode jogar do jeito que jogou as duas partidas, né? O São José foi muito mal nos dois jogos que fez, semana passada lá, os jogos de número 2 e 3, que ele perdeu sem nenhuma resistência para o Brasília. O fator quadra, o fator torcida está pesando muito aí nesses play-offs. Ao contrário, por exemplo, de Pinheiros e Uberlândia, que o Pinheiros ganhou dois jogos fora e o Uberlândia ganhou dois jogos fora, né? Então, está diferente. São José ganhou os dois jogos em casa, Brasília ganhou os dois jogos em casa e tem a vantagem de decidir tudo em casa. Não quer dizer que já ganhou. São José vai ter que fazer aquela partida perfeita, repito, né? Se lembrar bem daquilo que fez fora, claro. Eles já sabem fazer, só que é uma questão de ficar tranquilo, não tem mais segredo entre um time e outro. Todo mundo se conhece, sabe, tem que marcar o Nezinho, tem que marcar o Alex. Já sabe que vão apoiar bastante. Que os caras vão reclamar da arbitragem. Desde o momento que o Arpizar na quadra já tem reclamação, aquele negócio todo, que é um time chato de ser enfrentado. Mas para passar para ser campeão, meu amigo, não tem jeito. Tem que ganhar essa partida aí para pegar o Flamengo depois. São José passando, ele pega o Flamengo, que é o único time que já está garantido. Fez 3x0 no Paulistano. As outras duas séries estão empatadas em 2x2 também. Uberlândia e Pinheiros, Franca e Bauru. Veja você como é que o campeonato é equilibrado. Está muito equilibrado. O São José tem chance, mas vai ter que jogar bola. Vamos torcer, né? Hoje à noite, gente. Hoje à noite que o coração dá torcida. É, aliás, amanhã. E o jogo passou para as sete da noite, tá? Exato. Era às oito, foi antecipado para as sete da noite. Melhor, porque tem televisão e tudo mais. E fica bom para o torcedor acompanhar. Tá certo. Gente, seguinte, promoção para você. Se você é daqueles que gosta de receber os seus amigos, a sua família em casa para assistir aquele jogão, amanhã tem jogo de basquete, você pode aproveitar e tirar uma foto da sua galera e postar no nosso facebook.com barra jogo aberto regional. Na sala, tá bom? Aí você responde. Por que você quer renovar a sua sala? Quem for mais criativo, leva um belo jogo completo com sofá, rack e mesa de centro novíssimos da Marabras. Portanto, mês das mães. Aproveita e dá um presentão para sua mãe. Quem sabe você não seja o ganhador. Tem que ser criativo, tá? Participe junto com a gente e fique muito bem na foto. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Muito bem, a gente faz uma rápida pausa. Daqui a pouquinho, na sequência, tem Liga Paulista de Futsal para você. Não sai daí.